Seja forte e corajoso No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra tocará profundamente ao seu coração. Deus nem sempre tira da nossa vida os problemas que enfrentamos, mas isso não significa que Ele nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado como um pai que quer o melhor para o seu filho e está disposto a nos dar toda a força necessária para superarmos as nossas lutas, os nossos medos e as nossas dificuldades. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no Getsemane pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Pois é, Jesus estava com medo e por isso pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, segundo Mateus 26, 42. O Senhor, porém, não atendeu aquele pedido do seu filho amado, porque a salvação da humanidade dependia daquele sacrifício na cruz. Porém, Deus não virou as costas para Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo e fortalecê-lo. E Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Às vezes, Deus permite que passemos por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida e o nome dEle seja glorificado através de nós. A Bíblia conta que três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados na fornalha sete vezes mais ardente. Daniel 3 Mas Deus estava com eles. Daniel foi colocado na cova para ser devorada por leões. Daniel 6 Mas Deus estava lá. Davi foi até o vale de Elá, onde o gigante Golias enfrentava e humilhava o exército de Israel. Mas Deus estava com Davi e ele derrotou aquele inimigo terrível. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tema se algum obstáculo em sua vida parecer impossível de ser vencido. Nem fique aflito se está sendo difícil dar a volta por cima nesta situação que você se encontra. Você tem ao seu lado o Criador de todas as coisas e ele jamais abandona aqueles que nele confiam. Sabemos que a nossa carne é fraca e que sentimos medo diante dos gigantes que surgem para tentar nos destruir. Mas a palavra de Deus para você hoje garante que você pode ficar em paz. Porque assim como aqueles homens da Bíblia, você também vencerá cada um dos desafios que se colocarem no seu caminho. Você derrotará os seus desafios, os seus problemas, porque Deus gosta de abençoar os seus filhos. Ele nos ama e tem muitas bênçãos para nos dar. E essas bênçãos não são apenas materiais, pois as melhores bênçãos são espirituais. A nossa paz, a esperança, a restauração daquilo que perdemos. O nosso lar, a nossa família, o nosso emprego, a alegria no coração de ter a presença do Espírito Santo. E a maior bênção de todas, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Mas, para isso, você precisa viver em obediência à palavra de Deus, pois Ele não recompensa quem o desobedece e continua na prática do pecado. As maiores bênçãos estão reservadas para quem obedece a Deus e vive em santidade. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. E meu irmão e minha irmã, você sabe qual é a melhor notícia? É que, mesmo levando uma vida de pecados, basta um arrependimento sincero e uma mudança de atitude para que o Senhor volte a nos abençoar. Então, olhe um pouco para dentro de você agora e reflita. O que tem te afastado das bênçãos de Deus? Quais pecados que têm levado você para longe dos caminhos do Senhor? Se você conseguir identificar os seus erros e ter humildade para pedir perdão ao Pai, Ele vai estender os braços em sua direção. Em 2 Crônica 7, 14 diz, Glória a Deus por essa palavra, que promessa maravilhosa. Deus está dizendo agora para você, Meu filho, se você voltar o seu coração para mim e abandonar os seus pecados, eu vou te perdoar e restaurar a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, tenha coragem para dizer não a tantas coisas que só te prejudicam. Você não imagina o quanto Deus quer te abençoar e te dar muito mais do que esse mundo tem para te oferecer. Eu sou prova viva do quanto vale a pena esperar no Senhor e andar nos seus caminhos. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A Bíblia conta que o rei Saúl vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e receber as bênçãos dEle. Porém, ele levava uma vida de desobediência e rebeldia. Então, o Senhor enviou o profeta Samuel para lhe dar o seguinte recado, em 1 Samuel 15, 22. Assim como Saúl, muitas pessoas querem conquistar as bênçãos de Deus, dando seus dízimos, ofertando grandes quantias em dinheiro nas igrejas, frequentando todos os cultos, fazendo longas orações, jejuns, achando que assim alcançarão o favor do Senhor. É claro que tudo isso é muito importante, mas nada disso adiantará se a nossa intenção for fazer uma troca com Deus. As pessoas que acham que podem exigir algo do Senhor, só porque fazem essas coisas, ainda não entenderam que tudo vem pela graça e que as bênçãos são consequências de uma vida obediente. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se enganem. Deus quer o seu coração. Ele quer que você o ame acima de tudo, o respeite e que suas atitudes o agradem. Você não precisa tentar comprar o amor dEle, porque Ele já provou que te ama ao enviar Jesus para morrer na sua cruz, no seu lugar. E se você já entregou a sua vida para Ele, então você já é abençoado e tem tudo o que precisa para viver feliz e contente neste mundo, ou seja, a presença de Deus em você. Saiba que é nos piores momentos de sua vida que você pode contar com a graça e a fidelidade do Senhor. Deus não livrou da fornalha Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas Ele os livrou na fornalha. Ou seja, muitas vezes Ele permite que passemos pela prova, pelas angústias, injustiças, solidão. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E no final, vemos o quanto Deus nos sustentou e nos capacitou. Por isso, não tenha medo das dificuldades que você está atravessando. Elas são para o seu crescimento. Mesmo que a tristeza surja e queira te fazer desistir, Deus fará com que você sinta alegria no meio da dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abidinego não foram tomados pela tristeza e depressão quando entraram na fornalha, pois a Bíblia diz que Jesus passeou com eles no fogo e não sofreram nenhum dano, segundo Daniel 3, 25. Da mesma forma, não desanime diante das tribulações, porque são nesses momentos que o Senhor está mais próximo de você. Pare de olhar as circunstâncias e coloque sua fé em Cristo, pois assim o seu choro se transformará em alegria e você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. Olha essa promessa de Deus para a sua vida no Salmo 91, versículos 3 a 7. Olha isso, meu irmão. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Receba, meus queridos irmãos e irmãs, esta mensagem de Deus como um refrigério para a sua vida. Desejo que o Espírito Santo te encha de coragem, bom ânimo e dá certeza que Deus te dará a vitória de que você tanto precisa. Lembre-se sempre, Deus é contigo por onde quer que você ande. Ore comigo assim. Senhor querido, entramos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, estamos aqui, Senhor, buscando a tua face e o teu colo. Confiamos inteiramente no seu agir, na sua graça e na sua misericórdia. Sabemos que estás conosco no meio de nossas aflições e sofrimento, assim como estava com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha ardente, com Davi perante Golias. Perdoe-nos a nossa falta de fé. Renovamos a nossa esperança e nossas forças no dia de hoje, sabendo que o Senhor está presente em cada passo que damos. O Senhor é o nosso Deus, Pai e amigo, e acreditamos que está conosco em todos os momentos. Esperamos o seu agir em nossas vidas e acreditamos que o melhor ainda está por vir, pois a sua vontade é perfeita. Te amamos, Pai, e entregamos nossas vidas no seu altar. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém.